Preparada pra chorar? Nem coloquei maquiagem pra... né? Porque não sei como que vai ser. Ah! Oi! Eu sou a Bela da Bela Não É Fera e aqui está o tão esperado vídeo sobre o parto. O relato do parto de Baby Pumpkin na Finlândia. Se você não sabe, eu moro aqui na Finlândia há quase seis anos. No último mês de setembro eu tive um bebê aqui na Finlândia. Então eu vou contar como que foi. Disclaimer. Pessoas que estão para ter nenéns e na Finlândia eu não recomendaria. Ou talvez recomendaria, não sei. Cada pessoa tem sua experiência, um corpo não é igual ao outro. E eu vou contar um pouquinho do pós-parto no final, tá? Já vai fazer dois meses que eu tive neném Pumpkin. E é. Vamos lá. O caderninho que eu estou fazendo pro bebê aqui. Eu escrevi sobre o parto, então pra lembrar um pouquinho, né? Só... Deixa eu aproveitar pra mostrar essa fotinho. Nossa, que eu tinha feito esses polaroides, olha. Da minha cabeça. Eu só fiz quatro. Não fiz 300 mil fotos, não. E deixa eu mostrar mais uma vez o ultrassan de Baby Pumpkin. Ai, eu perplexo. A data prevista do parto de nenenzinho era 20 de setembro. Passou-se 20 de setembro nada, brincadeira. No dia 19 de setembro eu comecei a perder o tampão mucoso. Liguei já logo na sequência toda feliz, né? Porque eu estava comendo tâmara, eu estava pulando na bola, eu estava fazendo de tudo. E eu liguei pro hospital que eu tive neném em Expo, no hospital Iorvi. Eu já liguei, né? Porque tem um número pra você ligar quando tá pra você ter o neném. Eu liguei falando assim, olha, eu comecei a perder o tampão mucoso. O que que eu faço agora? Aí eles... Ah, é o seu primeiro filho? Espere em casa. Você tá com contração de quanto tempo? Eu não tava tendo contrações ainda. Então isso foi dia 19. No dia 20, nada. Dia 21 começaram as minhas contrações. E elas eram à noite e um pouco espaçadas. Eu tenho até um print da última contração aqui que eu salvei. Não, isso não é importante. Então no dia 21 eu já comecei a ter as contrações indo e vindo. Não eram tão fortes, então eu conseguia dormir um pouquinho e tal. Mas é aquela ansiedade, né? De será que dá tempo de correr? Será que minha bolsa vai estourar? E coisas do tipo. Aí eu já tô tendo memórias de como que as coisas foram acontecendo. Eu não sei. Tem vários tipos. Cada pessoa é de um jeito. Tem umas que lembram por cheiro. E eu tenho memórias de flashes, assim, né? Vai ser até legal de guardar esse vídeo no futuro. No dia 22 nós fomos pro hospital. As contrações já estavam bem chatinhas. E lá no hospital eu fiquei à noite, né? Porque eu não tava conseguindo mais descansar. As contrações estavam vindo com certa frequência. A partir desse momento, não lembro muito bem. Eu pedi pra eles acompanharem. Eles estavam acompanhando o batimento cardíaco do neném. Eles têm uma máquina que verifica quão forte a contração, né? Eu acho que eu tava 13, 14, algo do tipo. Checaram pra ver se eu já tava tendo dilatação. Então eu não tava ainda nada dilatado. Como eu tava muito cansada, já elas me deram um calmantezinho. E me deixaram numa sala que não é a sala de parto. É um quarto. Um quarto pro pai e pra mãe da criança ficar. No dia 23 de manhã, me deram alta. Eles me deram aquela maquininha. Eu vou colocar uma foto aqui. É uma maquininha de choque que ela faz diminuir as contrações. Ela é colocada nas costas, né? E ela tem a frequência dos choquinhos. Ah, eu vou ter que fazer muitos cortes nesse vídeo. Porque eu tô memorizando o que aconteceu. Ela dava vários choquinhos. Então à medida que a contração vinha, você aumentava o choquinho, sabe? E aí você desligava. Aí vinha a contração, você aumentava o choquinho. Me mandaram pra casa com essa maquininha. Eu fiquei feliz. Falei assim, opa, a maquininha tá funcionando. Vem nas minhas costas, que gostoso. Me mandaram de volta pra casa. Eu acho que 10 horas da manhã falaram. Ah, você não tá em trabalho de parto ainda. Volta pra casa com essa maquininha. 10 horas da manhã. Quando eu 2h30 eu falei, não tá dando. Vou ter que voltar pro hospital. Porque as contrações estão cada vez mais fortes do que a maquininha tá me dando prazer, assim, de descanso. Aí chegando lá, novamente, no mesmo dia, 23, elas ficaram monitorando, ficaram verificando. Aí eu não passava de 2cm, depois 3 no máximo, né? Eu acho que o 3 foi na madrugada, pra falar a verdade. Eu tava ficando exausta, porque as minhas contrações eram entre 25 e 29, a força da contração. Eu sei que chegou a um ponto, eu já tava tendo contração, como se fosse de expulsão, sabe? Que é o momento que você faz, ah, pro bebê sair. E eu já tava tendo essa contração, assim, por quase 2 dias, muito forte. Diz que não é normalmente assim por tanto tempo tão forte. É, elas me botaram pra sentar na bola embaixo do chuveiro, chuveiro. É, me deram novamente mais um calmantezinho. Tentamos continuar com essa maquininha do choquinho, não tava dando certo. E isso foi arrastando, das 3 horas da tarde, à noite, foi indo, né? De madrugada eu já nem conseguia mais dormir, tava doendo muito. Me carregaram pra sala, que seria a sala, o quartinho de parto, né? Que é o quartinho de parto normal. Me deram o macacão, o roupão, né? Finalmente me deram o roupão. Porque eu tava o tempo inteiro com roupa, roupa de... roupa minha, né? Eu não levei nada pro hospital, porque eu pensei que não ia ter o neném ainda. Enquanto eu ainda estava no primeiro quarto, a médica veio e falou comigo assim, vamos fazer dessa forma, a gente estoura a sua bolsa, vamos ver se você começa a dilatar, tal. Se não, a gente aplica a ocitocina. E aí, se você precisar, a gente aplica a epidural. Aí, quando eu fui pra esse outro quarto, me deram o gás do riso. Eu falei, sim, me dê todas as... Dorgas possíveis, preciso me dê. Porque é o meu plano e eu visualizei o tempo inteiro que eu teria o parto normal. Então, o gás, ele me ajudou por um bom tempo. Só que eu não tava tendo dilatação. De jeito nenhum eu tava tendo dilatação. Quando foi de madrugada... Ai, eu já nem lembro mais o horário, eu já não lembro a ordem dos fatores. Eu sei que a médica veio e estourou minha bolsa. Foi uma sensação estranha, porque eu não senti nada. E aí veio um... De água. Ah, neném, você vai acordar agora que a mãe tá gravando? E a partir desse momento, eu já não sabia o que era líquido e o que era xixi. Eu sei que tinha momentos, sabe? Que eu olhava assim e falava pro pai do neném. Eu acho que eu tô mijando. Eu falava, tipo, eu ia ter em campinho. Eu vinha aquele... De água, sabe? Eu usei muito o gás. Muito, muito. De verdade. Assim, usei muito. Toda vez que eu inalava o gás, relaxava. Só que passava... Minhas contrações estavam tão fortes que passava um pouquinho, voltavam as dores. A médica ficava vindo... A médica não. A enfermeira vinha a cada, sei lá, uma hora. E o máximo que eu dilatei foi quatro. Foi quatro. Acho que quase quatro e meio. Mas isso foi o máximo que eu dilatei. Faziam uma checagem, né? Pra ver a dilatação. Perguntavam antes, o que é sensacional, né? Tinha horas que eu só não queria. Eu só não queria que ninguém me encostasse. Elas falaram, a gente vai checar agora essa dilatação. E eu, ok. E aí, a partir do momento que eles estouraram a bolsa que foi... Eu acho que foi antes da minha noite do dia 24. Eu acho. Não tava nada indo pra frente. O gás não tava ajudando. Nada tava ajudando. Eu já tava com a bolsa rompida, né? Não tava tendo dilatação. Chegou a certo ponto, elas me ofereceram o epidural, na verdade. Porque eu tava pedindo o tranquilizador. Que eles tinham me dado uma injeção. Só que eles disseram que eu não podia tomar mais. Porque eu já tinha tomado duas em dois de dias. Não sei. Eu não sei até agora o que foi esse sossega leão que eles me deram. Na hora de aplicar... Eu não sei quanto tempo se passou até que a anestesista chegou. Pra mim pareceu uma eternidade. Nossa, tem bastante coisa que eu sinto que eu não lembro. Quando a anestesista chegou, eu descobri que eu tenho um desvio na coluna. Porque eu fui tentar fazer... Ela foi tentar colocar comigo deitada. E não deu certo. Aí eu tive que sentar. E me inclinar assim, né? E aí ela falou assim, me fala se você tá sentindo algo do lado tal. E aí eu senti um batuquinho no meu osso. Ai, muito estranho. Mas eu confio. Eu confio, tipo, aqui. Eu confio real. Sempre tem a possibilidade de erro. Sempre vai ter. Mas eu confio. E aí ela falou que eu tenho escoliose. Eu ia falar esclerose. Descobri porque eu sinto, na verdade, um pouquinho mais tombada pro lado. Enfim... Quando essa epidural veio... Ai, que paz! Que paz! E a partir do momento que veio a epidural, eles começaram a deixar as gotinhas de ocitocina. E foi aí que a coisa ficou louca. Porque o meu neném não estava gostando das gotinhas de ocitocina. Não estava gostando de jeito nenhum. Eles colocaram pra aplicar. O coração do neném começou a cair. Os batimentos que eu tinha que ficar de quatro na cama. Aí paravam o ocitocina. O neném ficava de boa. Aí eu tinha que ficar de quatro. De novo na cama. Foi umas quatro vezes que eles insistiram em colocar a ocitocina. Mesmo vendo que o batimento cardíaco do neném estava caindo. Aparentemente o neném já estava bem encaixadinho. Porque até quando o neném nasceu tinha um calombinho bem pequenininho na cabeça. Não sei que parte, mas tinha um calombinho. As minhas contrações estavam insuportáveis. A cada 30 segundos. Assim, quando a epidural passava o efeito, sabe? A minha água. Que eu não sei se era xixi ou se era a água da bolsa. Começou a sair meio verde. Eu não vi nada. É que tá escrito no site aqui que eles colocam as informações médicas. Nossa, né? Diz que começou a sair verde. E tava dando perigo de asfixiamento talvez do bebê. Eu não lembro muito bem. Eu sei que me seguraram por uma madrugada inteira. Aí de manhã o pai do neném vem em casa pra poder passear com a Daisy. E no momento que ele chegou em casa, elas falaram. A gente vai fazer uma cesárea de emergência em vocês. Isso era umas nove horas da manhã. E aí eu falei pra ele. Volta. E eu comecei a ficar com medo. Minhas contrações estavam cada vez mais fortes. Chegou um momento que tinha cinco médicos, sei lá, enfermeiro, estudante. Chegou um monte de gente na sala pra ver o meu caso. O que que tava acontecendo. Que eu não tinha dilatação. Nem com o batimento cardíaco caindo. No momento que deixaram pessoas entrarem no quarto. Não... Não estavam seguindo o meu... O meu plano de parto. Eu tinha umas luzinhas. Que são aqueles pontinhos de luz. Que eu levei e deixei no quarto. Todo mundo que entrava falava assim. Ai, que cozy. Que confortável. Com essas luzinhas e tal. É aquele pontinho de luz que o pessoal coloca na... Coloca nas estantes. Faz cenário. Enfim. Ficando direito porque eu já tava pra lá de Bagdá. Minhas contrações voltaram. Porque a epidural parou de funcionar. Então eu tomei duas epiduróis de começo. E depois a... A enfermeira falou assim. Você quer outro epidural? Isso era 10 horas da manhã. Eu falei. Não. Eu vou suportar. Se é uma cesárea de emergência. Eu pensei que seria logo. E aí passou tipo 40 minutos. E nada dessa cesárea de emergência. E aí ela viu que eu tava me contorcendo. Que eu tava ficando... O meu olho já nem voltava. Quando rodava, sabe? E ela falou assim. Vamos tomar epidural. Eu falei. Mas falta pouquíssimo tempo. Pra eu poder ir pra mesa de cirurgia. E aí eu vou tomar outro epidural. Porque daí é epidural de corpo inteiro, né? Pelo menos do peito pra baixo. Ah, não tem problema. Aí ela foi e me colocou outro epidural. Nossa. Fiquei na paz. Só que isso... Eu sinto que cortou muito a minha experiência. Sabe? Eu... A partir desse momento... Eu senti que... Não só pelo fato de eu não ter me preparado psicologicamente pra uma cesárea. Mas a partir desse momento eles foram totalmente técnicos. E cortaram a humanidade da pessoa. Tipo... A partir daí eu não me senti mais humana. É... Eu... Eu tava já grogna e epidural. Vieram, me jogaram na cama, né? E foram me levando pro teatro, né? Que é onde é a sala de cirurgia. E eu perguntei assim... E o pai do neném vai vir? Ah, a gente chama quando eu tiver tudo preparado. E nisso eu cheguei na sala. Eles me colocaram na cama que seria de cirurgia. E veio tipo cinco pessoas. Eu sou essa pessoa. Eu sou esse médico. Eu faço isso. Eu faço isso. E tipo um monte de gente falando na minha cabeça. E eu tipo... Zonza. É... Eu tinha pedido que não cobrisse, né? Pra eu poder ver o neném saindo. Eu tinha um plano de parto. Caso tivesse uma cesárea emergencial, né? Que eu não queria que cobrisse a minha frente pra poder ver o neném saindo. Tipo, eu sei que seria um corte. Mas eu queria ver protocolo. Protocolo não pode. Já foram logo me metendo a epidural. O cara anestesista. Ele foi o único que ficou conversando comigo. E ele perguntava se você se sentir mal. Você fala isso e aquilo. E eu senti elas me molhando com aquele líquido que deixa a pele colorida, né? E eu falava assim... Mas cadê o pai do neném? Chama o pai do neném. Chama o pai do neném. E tipo, elas já estavam me abrindo. E não tinham chamado o pai do neném pra dentro da sala. E eu tipo... Eu tive que chamar. Eu pedi quatro vezes. Cadê o pai do neném? Cadê o pai do neném? E aí na quinta vez ele falou... Ele tá sentado atrás de você. Eu falei... Não, eu quero aqui do meu lado. Não pode. Protocolo, protocolo, protocolo. E no meu plano de parto eu repeti pra enfermeira quatro, cinco... Sei lá quantas vezes que eu falei. A gente não sabe o sexo do neném. A gente não quer que vocês falem o sexo do neném. Eu quero que o pai do neném fale o sexo. E... Foi muito estranho, né? Sentir... Mexendo nos seus órgãos. Eu não senti o corte, obviamente. Eu não senti passando o bisturi. Mas eu sentia mexendo meus órgãos lá dentro. O anestesista o tempo inteiro conversando comigo. Nossa, que amor de pessoa esse anestesista. Eu acho que o nome dele era Mico... Ai, não lembro. E eu senti ânsia de vômito. Eu tava com muita sede. Porque me deixaram quase dez horas sem beber água. E eu sou uma pessoa que bebe muita água. Falando nisso, pausa pra se hidratar. Você também, tá? Eu sou uma pessoa que bebe muita água. Tava horrível. Tanto que nos minutos anteriores à cirurgia... Eu falava assim, deixa eu pôr água na minha boca. Bochechar e cuspir. E elas falaram, sim, sim. Por causa da cesárea, eles não querem que sua bexiga esteja cheia. Quando tiraram o neném, eu ouvi o choro. E falaram o sexo do neném, mano. E assim... Eu comecei a chorar. Não porque o neném tinha nascido. Mas porque mais uma coisa eu tinha passado por cima do que eu tinha pedido. Sabe? Eu comecei a chorar. E aí eles falaram assim, saudável, chorando bastante. Trouxeram o neném. Colocaram na minha bochecha. Quando eu for contar o sexo do neném, eu conto como que foi a reação do pessoal. De como eles estavam falando no momento. Mas enquanto ainda não vou falar do sexo. Isso não é importante. Eu lembro só que colocaram o neném na minha bochecha. E tiraram de perto de mim. Eu não consegui olhar pro neném. Não tiraram foto que nem fazem no Brasil. Não teve nada disso. Levaram o neném. Eu acho que mediram. Já cortaram logo o cordão umbilical também. Puta que pariu, mano. Foi, tipo... Eu fico feliz que esteja tudo bem comigo. Tudo bem com o neném. Só que eu já... A mulher já perde um... A mulher já perde um momento. Que é o parto natural, né? Que foi o que eu me preparei. Que eu... Por um tempo... Eu ainda me sinto meio... Menos mulher por não ter conseguido, né? Mas isso é coisa pra continuar tratando na terapia. Já não ter conseguido ter a dilatação. Pra estar no neném normal. E aí, tipo... Já foram fazendo coisas que eu tinha pedido pra não cortar o cordão umbilical e tal. Colocaram o neném no meu peito, assim, de atravessado. Enquanto ainda estavam me costurando. E... Começou a me dar ânsia de vômito. Porque eu ainda tava com aquilo repetindo na minha cabeça. Que falaram o sexo do neném. Que já foram cortar o cordão umbilical. E aí, eu acho que eu não fiquei nem cinco minutos com o bebê no meu colo. Pedi pra tirar e colocar no peito do pai. Porque o pai tava com... Camisa de botão. Então, o resto do tempo ficou com o pai. As enfermeiras explicaram tudo pra ele. Não falaram nada pra mim. Porque eu tava já lá. Loucona da epidural ainda. É... Aí, a única coisa que eu lembro é que me levaram pra uma salinha, tipo, de espera. Que tinha mais alguém do lado da cortina, assim. Que tinha acabado de ter neném, provavelmente, antes de mim. Nessa salinha, eles esperam que eu consiga mexer minha perna. Me dão um suquinho. E... Nesse momento, levaram direto o neném pra tomar um pouco de luz. Eu acho... De luz. Não sei o que que era. É... Ficaram assustados com o peso do neném. Porque o neném nasceu muito... Assim, de um tamanho bom. 49 centímetros. Só que com o peso de prematuro. Com 2,264 quilos. É... Cara... E aí, vem o momento que eu fiquei... Quando eu comecei a dar por conta de mim, eu falei... E minha placenta? Eles jogaram fora, mano. E eu tinha planos também. Porque é algo que eu criei, tanto como o bebê. E eles jogaram fora a minha placenta também. Então, tipo... Eu já ouvi outras pessoas falando que aqui eles simplesmente jogam fora. Eles não perguntam se você quer ir no momento. Você tá lá assim, né? E eu ouvi eles falando... É... E a placenta? E a outra pessoa falou assim... Vamos dar o shot de ocitocina pra liberar a placenta. Que normalmente, se a placenta não sai... Na verdade, eles teriam que esperar, né? 30, 40 minutos. Mas como eles estão na pressa pra me fechar, eles já falaram... Vamos dar o shot de ocitocina... É... Pra liberar a placenta. E aí, tipo... Eu tava tão grogui que eu não consegui falar nada, sabe? Foi... Ah... Foi... Foi foda, mano. Porque eu ainda sinto um luto. Um luto de ter perdido essa... Essa placenta. Eu sinto um luto, assim... Como se fosse outro neném, sabe? Porque eu tinha planos do que eu faria. Eu ia fazer um colar com a placenta. Eu queria ter tirado foda. Não experienciei nada disso, sabe? E... Aí... Levaram a gente pra um quarto. Eu nem venho junto. Eu nem já sabia direto sugar. Só que... Eu fiquei três dias... Tipo, dois... Três noites e dois dias, eu acho. Enfim, eu fiquei do dia 24 ao dia 26 no hospital. E aí, tinha o açúcar no sangue muito baixo. Então, já começaram a enfiar a fórmula numa mamadeira pro neném. Foi assim... Eu não lembro de muita coisa. Porque... Eles estavam dando um G de paracetamol. 500 G de... Burana. É... Ioprofeno. E... Por dois dias eu recebi um parente da morfina. Né? Que era um comprimidinho minúsculo. E... E eu não lembro de muita coisa. Tanto que eu perguntei algumas coisas pro pai do neném depois. Pai do neném que tomou conta. Deu banho. Deu... Trocou fralda por... Por quase 15 dias de vida do neném. Porque eu tava, tipo... Muito mal. Tanto pós-parto. Como... Assim... Recuperando a cesárea. Porque eu ainda não acredito que eu tive uma cesárea. Minha cesárea fechou muito bem. Minha cesárea fechou, tipo... Muito bem. É... Eu tô muito feliz por isso. Eles fizeram um ótimo trabalho. Aqui eles usam um... Um negocinho que suga qualquer líquido que venha. Que chama pico. Que vai ficar sugando e fazendo barulhinho. Ele desliga automaticamente em 7 dias. E eles jogam... Simplesmente jogam fora. O neném... Tava o tempo inteiro com açúcar baixo no sangue. Então hipoglicemia. E... Eles ficavam falando que era por conta do baixo peso. Levaram várias vezes pro médico. Voltavam e tiravam sangue do pé. Tanto que... Demorou praticamente uma semana pro pé do neném melhorar. De tantas picadas que estavam tomando. Tavam tomando picada de 3 em 3 horas. Pra você ter uma noção. E falaram no... Na segunda... No segundo dia. Que o neném ia ter que ficar no lugar onde ficam os nenéns prematuros. Pra poder receber bastante comidinha na boca. Né? Leitinho. E pra... Pra eles ficarem... Analisando o que que tá acontecendo com esse baixo açúcar. O açúcar do neném tava dando tipo 2.3. 2.6. 2.9. Ele só... Não pode ser menos de 3. É preocupante e tal. E... E... A cama... Era horrível do hospital. A cama... Eu conseguia sentir cada cano. Não tinha uma base. Era os canos da cama. Que era uma cama elétrica. Então eu conseguia sentir... Eu tenho já problemas nas costas. Eu conseguia sentir cada... Cada parte da cama. E eu falei assim... Não. Eu quero ir embora daqui. Eles falaram... É... Você não tem necessidade mais de ficar aqui. E eu fiquei assim... Tipo... Nossa... Obrigada. Né? É... Eu tive duas noites em casa sem o neném. E eu só chorava aqui. Porque parecia que não era meu. Que parecia que eu não ia poder trazer pra casa. Que parecia que alguma coisa ia acontecer. Eu chorei muito pensando que o neném ia morrer. Porque eu tava com uma sensação tão ruim de... Por causa do peso baixo. Por causa de... Como tudo foi. Sabe? E eu sei que também tem muito do pós-parto. Mas eu chorava assim o tempo inteiro. Eu acordei várias vezes chorando a noite. Enquanto a gente tava aqui as duas noites sem o neném. E pedia pra ligar o tempo inteiro. E eles atendem. Tipo... Até de madrugada lá. Se eu quiser ligar. Tipo... Três horas da manhã. Eles vão tá lá. E vão atender. E vão falar... Ó... O neném tá assim. Recebeu comidinha assim. E foi assim. Três dias. Do dia 26 ao dia 29. O neném ficou no hospital. Então esses três dias eu tive que ir três vezes lá. É... E eu passei várias horas. Tipo... Parecia nada de tempo, cara. E tipo... Eu tava lá já há seis horas. E o pai do neném queria voltar pra casa. Não precisa ir tão cedo. Não sei o que. E eu só queria tá lá. Sentar lá e ficar com o neném. Colocaram até uma cama perto do neném. Porque como eu tava com cesárea. Eu não podia andar muito. Colocaram uma cama pra eu poder ficar com o neném lá. E... E assim... Tipo... Eu só queria ficar lá sentada o tempo inteiro. Teve um dia que eu passei oito horas. Um dia eu passei três horas e meia. E o outro dia eu fiquei seis. Começaram a dar leite de uma outra mãe. Que tinha deixado lá. É... Que eles fazem a doação do leite, né. E tomaram uma madeira. Já logo enfiaram uma chupeta no neném. E eu chorava toda vez que eu voltava pra casa. No dia que o neném teve alta. Fizeram a gente comprar um monte de vitamina. E a gente não pode sair do hospital sem a cadeirinha de recém-nascido. Não é que nem no Brasil. Que a gente pode sair com o neném no braço, né. Fizeram o teste de colocar o neném na cadeirinha. Tem um vídeo aqui. Que daí deixavam com os batimentos... Pra chegar o batimento cardíaco. A saturação do oxigênio e tudo. Enquanto tava na cadeirinha por uns 15, 20 minutos. Deu tudo certo. A cadeirinha foi emprestada. Muito obrigada a pessoa que emprestou. Primeira semana aqui em casa eu quase não lembro de nada. Como eu não conseguia ficar levantando toda hora. Eu tava sentada aqui no sofá, por sinal, né. Eu dormia aqui no sofá também com o neném. Só mudei de voltar pra ir pra cama. Porque eu sentia que a sala tava muito gelada. E o neném tava dormindo na caixa. Que vem do governo com as roupinhas. Eu só chorava porque eu me sentia horrível. Por ter tido a cesárea. E cada vez que eu pensava o que eu sentia a dor. Eu me sentia horrível. Eu me sentia mal porque tinha que ficar a cada 3 horas. 2 horas e meia alimentando o neném. Não podia, tipo, deixar sentir fome. Tinha que acordar no neném e dar mamadeira o tempo inteiro. E o neném não pegava no meu peito direito. Eu não tava tendo leite o suficiente. E foi um dos motivos que começou a dar muita briga aqui em casa. Porque falava assim. Ah, esse leite não é suficiente pro neném o tempo inteiro. E enfiava fórmula no neném. Foi bem intenso. Só que também eu não precisei trocar a fralda. Eu não dava banho. A gente não dá banho aqui, né. Na verdade, a gente não passa perfume. Com 6 dias, eu acho, eu fui na enfermeira pra tirar os pontos. A enfermeira falou que tá tudo bem, tudo bonito. Só evita de fazer muito esforço e tal. E não checaram mais nada até a consulta de 8 semanas, né. Porque deveria ser de 6 semanas. Mas foi de 8 semanas. Pós-parto, ó. Semana que vem faz 2 meses do neném. Em que um mês inteiro eu tô sozinha cuidando do neném. Tá foda. Tem dia que tá foda. Eu fico muito feliz. O neném dorme bem à noite. É muito simples de colocar o neném pra dormir. A gente já se entende. Se o neném perdeu uma sonequinha durante o dia já fica chatinho pra poder conseguir dormir. Mas tem dia que é foda, cara. Eu digo que mulher que é abandonada enquanto grávida. Mulher que é abandonada no pós-parto. E depois vem o pai, o campeão, né. E tira foto e acho que dando 100 reais ajuda, cara. E fora o psicológico que eu tô do pai da criança ter cagado na minha cabeça abusivamente. A gravidez todinha. E aí sair de casa. Tipo, simplesmente pegar as coisas no dia seguinte que foi dormir na casa do meu amigo e falar. Fui. Fui. Se vira pra pagar o aluguel. E pegar simplesmente o computador e sair de casa. Eu vou contar essa história mais pra frente. Ainda não é a hora. Chegou a conta. Já logo na sequência. Foi 420 euros dos meus 3 dias no hospital. Mais 180 euros dos 3 dias do bebê no hospital. E conta também o pai da criança que ficou no hospital comendo no hospital. Então eu acho que é 48 euros pra cada refeição. Eu acho que do pai. Não sei. Algo do tipo. Mas como o neném acordou. Deixa um comentário bonitinho aqui. Porque essa mãe precisa, viu? Essa mãe aqui precisa de um comentário bonitinho. E a gente se vê logo menos. Beijão.